Alerta Vermelho acompanha a caçada de um agente da Interpol tentando capturar o ladrão de arte mais procurado do mundo. O filme foi lançado em 5 de novembro e conta com a incrível atuação de Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson. Olá, olá, personas! Eu sou Silício e você que está aqui provavelmente já assistiu a esse filme e quer um pouquinho mais gostinho do que ele oferece. E é por isso que eu separei uma lista de cinco filmes bem semelhantes a Alerta Vermelho para você somar a sua maratona do fim de semana. Em Kingsman Serviço Secreto temos como protagonista Gary Eggsy, que mora em um conjunto habitacional no sul de Londres e parece estar indo para uma vida atrás das grades. No entanto, o elegante agente Harry Hart reconhece o potencial do jovem e o recruta para ser um estagiário no Serviço Secreto, que é o mesmo lugar onde seu falecido pai trabalhava. Enquanto isso, o ativista Richmond Valentine põe em prática um plano para resolver o problema da mudança climática através da matança mundial. No auge da Guerra Fria, uma misteriosa organização criminosa planeja usar armas nucleares e tecnologia para perturbar o frágil equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um agente da CIA, interpretado pelo Ren Kavill, e um agente da KGB, interpretado pelo Army Hammer, são forçados a deixar de lado suas hostilidades e a trabalhar juntos para deter os malfeitores em seu caminho. A única pista da dupla é a filha de um cientista alemão desaparecido que eles devem encontrar logo antes que aconteça uma catástrofe global. Essa é a premissa de The Man For One, com que é uma excelente opção para você assistir agora, mas com certeza não é a melhor. Do filme Bad Boys para sempre, a esposa e o filho de um traficante mexicano embarcam em uma jornada vingativa para matar todos os envolvidos em sua prisão, incluindo o detetive Mike Lowery, de Miami. Quando o Mike fica ferido, ele se junta ao parceiro Marcos Burnett e a AMMO, que é um esquadrão tático especial, para levar os culpados à justiça. Mas policiais da velha escola e brincalhões devem aprender logo a se dar bem com seus novos colegas de elite se quiserem derrubar o cartel cruel que ameaça suas vidas. Uma coisa legal desse filme é que você vai encontrar o Will Smith, mas que tal um pouco de Brad Pitt e de Angelina Jolie? Em Senhor e Senhora Smith, John e James Smith, que são interpretados pelo Brad Pitt e pela Angelina Jolie, são um casal em um casamento estagnado, que vivem uma vida de rotina ali, dia após dia. Mas eles escondem um segredo, um do outro, que na verdade eles são assassinos que trabalham para agências adversárias. Quando ambos são designados para matar o mesmo alvo, a verdade vem à tona e eles descobrem que realmente são. Finalmente livre de suas histórias de capa, eles descobrem que foram designados para matar uns aos outros, desencadeando uma série de ataques explosivos. Esse é um baita filmaço desse gênero, mas que tal um pouco de The Rock? Inteligência Central conta com a atuação do The Rock como Bob Stone, um jovem que foi intimidado quando adolescente por estar acima do peso, mas que aparece anos depois em sua reunião de colégio super musculoso. Quando estava lá, ele encontra Calvin Joyer, interpretado pelo Kevin Hart, como um contador que perde os seus dias de glória como um atleta super popular. Stone agora é um agente letal da CIA que precisa das habilidades numéricas de Calvin para ajudá-lo a salvar um comprometido sistema de satélite espião dos Estados Unidos. Juntos, os ex-colegas de classe enfrentam tiroteios, espionagens e traição enquanto tentam evitar o caos mundial. Essa foi a lista de hoje, se você gostou, dá uma olhada aí embaixo na descrição que eu vou deixar o link de um vídeo de não 5, mas 12 séries incríveis para você assistir, que são, assim, séries que são pouco conhecidas em 2021, então não coloquei Round 6 na lista, não coloquei Squid Game na lista, mas são séries que pouca gente conhece e que elas são muito boas. Eu vou deixar aí na descrição, dá uma olhada que esse vídeo tá o fino do fino. Dá o like aí embaixo, se inscreve no canal e você deveria estar maratonando.